Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 mais solta, é diferente o ensino, quer dizer, na parte do ensino médio já vem um pouco diferente, mas tem essa pressão familiar também? Eu não sofri pressão nenhuma, não, mas é a mesma coisa pelo que eu vejo no mundo inteiro. A pressão eu não sofri. E, de certa forma, eu sempre soube que eu queria ser cantor. Eu acho que fazia parte do meu DNA. E eu acabei me tornando mesmo um cantor profissional, mas eu me dei conta que era a minha paixão verdadeira. E quando a gente percebe que é a paixão da gente, que a gente pode ganhar dinheiro com isso, aí a gente tem uma outra responsabilidade de descobrir aquilo que significa para o povo que você está afetando. Então, hoje em dia eu gosto de me apresentar porque você tem um significado para as pessoas muito maior do que você acha. Você afeta a vida das pessoas, elas informam para você. Então, eu tenho uma responsabilidade de chegar aqui e cantar, de me apresentar para eles, porque a minha música, me dizem, que cura, ajuda a curar, me dá alguma coisa, me dá um propósito na vida dessas pessoas. E essas pessoas dão um propósito à minha vida. Então, eu espero que, para o resto da minha vida, eu possa continuar fazendo isso. Olha só. Vou convidar você e todo mundo, então, para assistir uma apresentação. Coringa, agora, para eu poder respirar. Me ajuda aí nessa, Coringa. Me ajuda aí, Coringa. Me ajuda aí, vamos cantar um pouquinho aí, por favor. Bora. Hoje, em companhia do meu amigo, DJ Wally. Essa aqui, o DJ Nelsin, se é uma. Vem comigo. Ela tá dançando, ele tá dançando, Ela tá dançando no embate do meu som. Vítimo envolvente no tom, geral sente o tamborzão. O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão. O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão. O tamborzão tá rolando e as minas vão descendo até o chão. Ao som do tamborzão. Muito bom. Olha só, a gente tava aqui com uma mensagem no nosso telão. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Destino é o significado que as pessoas inventaram pra justificar sua acomodação com o próprio fracasso. Eu tenho casado há 25 anos com uma brasileira. Tá aqui a Paula visitando a gente também. Tudo bom, Paula? 25 anos. A sua história com a Paula foi uma história que você acredita que foi uma história que tava predestinada a acontecer? Tava no seu destino a acontecer? Pode me responder em português que eu sei que você vai conseguir. Eu vou falar português, então. Isso. Eu acredito em tudo. Todo mundo tá falando agora. Eu acredito em histórias. Mas, realmente, eu tenho uma história profunda. E na época, em 1991, 2 e 3, eu tô passando uma coisa muito ruim na minha vida. Realmente, eu tô desesperado e com depressão, tudo. Tava lá nos Estados Unidos. E não tem caminho, não sei nada. Mas, quase se matou. Eu espero, eu espero. Alguém me chama no telefone. Eu tenho shows pra você ir no Brasil. Mas, eu não sei onde é o Brasil. Eu pensando, Brasil? Eu tava lá na África. Não sei. Você não sabia nada do Brasil. Só fala, eu vou aceitar. Vem aqui. Nem tem, não é expectivo de nada. E conheceu ela no primeiro dia. Eu cheguei aqui. Depois, dois shows. Eu fiz o Cassino Bangu. Eu fiz o Mesquita Tênis Clube. Fez dois shows. Conheceu ela no primeiro dia. Depois, eu fui lá fora com meus dançorinos. E conheceu ela. Até agora, ela tá comigo, 25 anos. 25 anos. Mudou a sua vida. Ela salvou a minha vida. Salvou a minha vida. Ela me dá outro propósito da minha vida. Ela me dá meus filhos. Ela realmente encheu o meu baraco. É meu coração. E a minha mente também. Mas, por quê? Eu tenho que aprender português, uma língua difícil. Uma língua difícil. Mas, agora, o meu destino aqui no Brasil é mais que conhecendo ela. Eu descobri, eu tenho uns fãs aqui. Muitos, né? Muitos. É muito. E eu não sei como eu tô infectando a vida deles. Mas, os brasileiros adoram TVB. Às vezes, eu falo, por quê? Mas, eu paro de falar, por quê? Eu aceito a minha responsabilidade. Muito bom. E eu escrevo a minha música agora. Sobre ela agora é a minha história. E, agora, eu tô correndo atrás do amor dos brasileiros. Muita. Paula, que responsabilidade também é sua de ouvir tudo isso. Ele disse que você salvou a vida dele, né? E o que aconteceu nesse primeiro dia? Que você olhou e você também imaginou que seria, assim, um casamento? É, parece que eu tinha conhecido ele há muito tempo. Eu senti isso. Como passado. E você tinha ido pra assistir ao show dele? Você era fã? Não, você não tinha ido ver o show? Não, era pra mim ter ido. Mas, aí, eu falei pra minha prima, não vou mais. Olha, e, mesmo assim, encontrou com ele. Uhum. E, naquele momento, isso que ele sentiu... Se ela foi pra show, ela não vai me conhecer. Ah, se ela tivesse ido ao show, não te conheceu. É, eu fui pra show e fui embora. Aham. O lugar, eu tava lá nesse momento, nesse exato momento, conheceu ela. E, destino. Mas, até agora, a gente não saiu. De jeito nenhum. Eu fico com ela até o fim do universo. Não, não promessa, não. Parabéns, Nostela. Vamos celebrar esse amor tão bonito. Então, vamos celebrar com música. Eu vou pedir pra você cantar pra gente, então. Vamos lá, vamos dançar, gente. Vamos. Vamos. Sim. Vamos dançar também? Oh! Todo mundo. Vamos. Todo mundo. Bate da palma da mão com o Chibi B agora. Aqui. Oh, yeah. Don't you know? Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. A little time when I'm all alone, I think of you and my feelings strong. I'm wishing you were to look my way Let me be good My heart is aching for that special girl Now come on in and share my world Someone to love you, someone to hold Let me be good I love you, I need you girl and I need you now I'll get you looking at me somehow And love I have is an open door Come on in, let's begin I wanna be the one you give me your love and I wanna be the one you're kissing and hugging I wanna be the one you dream of and Let me be the one Someone to say, come on I wanna be the one you're kissing and loving I wanna be the one you give me your love and I wanna be the one you dream of and Let me be the one Here we go now I love you baby Here we go now Thank you so much Beautiful, thank you Muito bom Vou pegar até uma respirada aqui, um ar né Cansa né É, não é mole não, tá pensando o que? E cansa Deixa eu conversar com o Marcos aqui, originário do Charme Me diga uma coisa, vocês dançam juntos há muito tempo? Somos charmeiros há muito tempo Dançamos há... o grupo existe há quatro anos Fazia agora quatro anos E a ideia foi formar um grupo de charmeiros cascudos, né Que a gente chama que são os charmeiros clássicos, né Que pudessem representar toda uma massa de pessoas Que curtiram as músicas do funk, do Miami Dos bailes de disco, de balanço E principalmente os bailes de charme do nosso subúrbio de Janeiro, né O Coringa tava falando que o Steve teve uma importância muito grande No que hoje é o funk melody aqui no Brasil, né Sim, sim, a musicalidade do Steve invadiu com muita força aqui no nosso país De forma que nós hoje, eu e outros artistas do funk melody Temos muito que agradecer esse cara, né Porque o funk nacional, ele começou inspirado nas obras desse cara aí Vou pedir o seguinte Eu, que tava ali, Sharon, Arthur, a gente tava tentando copiar vocês Quando começou o programa, a gente até achou que dava Que no início do programa, você fez um negocinho mais simples Agora foi um rolo que a gente olhou ali e falou Vamos criar o nosso Vamos fazer a nossa própria coordenação Eu não tenho muita coordenação Parece que sim, mas eu não tenho muita coordenação Dois vice-campeões da dança dos famosos fazendo charme aqui Fazendo charme Mas foi difícil, o início tava fácil É porque eles já sabem, né Pois é, mostra esse zinho aí pra gente aqui tentar alguma coisa Tem que mexer o pé e mão junto ou não? Não, passa só o pé Fica aqui, esse, vamos lá O famoso balanço O famoso balanço A gente tentou fazer esse aí Um passo que é tradicional dos bares de charme também Vem, ó Um E volta Balança Agora fica três vezes, ó Dois Três Ok? Eu vou girar, ó Pisa frente Pisa atrás Parou Vamos ficar por aí A gente fez só esse Eu faço esse há trinta e quatro anos Esse é clássico Esse é clássico Então tem um, dois, três que repete ali Um, dois, três que repete, vamos lá Vamos Um, seis, ó Vai Um Dois Vai, vai, vai Vai, Fátima Eee Tá bonito Girou E um E requebra Tá vendo? Tá bom É um bom começo Mas queria só mais um Que ontem você faz um negócio assim, ó Ihhh As cruzadas Fica uma balança pra cá Ele fez ali Vamos cruzar por trás, ó Esse aí é o nível do Cruza, cruza Pisa Pisa Cruza Cruza Ah Na frente Cruza Cruza Pisa Ah Olha aí É, molinho, Arthur Vai, funkeiro Vai, charmeiro Então, enquanto a gente tá aqui Eu vou dizer o seguinte No próximo bloco O Arthur vai contar da carreira musical dele Vai falar do Diego De outro lado do paraíso Vai ter mais música Mais bate-papo Não sai daí não, que a gente vai ensaíando É bem legal aqui Vamos ensaiando Vai sair E a gente quer muito ouvir Vamos lá Vamos nessa? Esteve O Papa do Funk Melody Let's go Dance clothes bumpin Body's wet Bass is kicking You ain't seen nothing yet Now what inside of me Will make you see It's time for you to make a change I'm gonna make you dance Cause I know I can Touch my finger my hands, girl Shake that body Pump that body Shake that body Cause I really wanna make you want to Shake that body Pump that body Shake that body Cause I really wanna make you want to Check it out Oh Uh-huh, uh-huh, uh-huh O Papa do Funk Melody Let's go And I'm on my way Coming back to you Back to you, baby Cause I'm running back And I'm on my way Coming back to you Back to you Check it out Oh Vamos dançar Todo mundo Oh, let's go Listen to the beat Funk Melody Listen to the beat Makes me want to say Listen to the beat Funk Melody Steve B Steve B Uh-huh, uh-huh, uh-huh O Papa do Funk Melody Brasil, queria agradecer a presença do Coringa e do ICB Vamos fazer show juntos Obrigado, dia 2 lá no Engenhão Dia 2 no Engenhão Vou pedir então pro Coringa encerrar pra gente então o nosso encontro de hoje, pode ser? Claro Convidar, meu Chega aí Opa Vem cá Pra cantar como É fã? Ó Novo Lançarino Novo Lançarino? Vamos nessa É você mesmo É contigo que eu tô falando Não finge que não tá vendo É você mesmo É contigo que eu tô falando Não finge que não tá vendo É você que eu tô paquerando Essa noite eu tô te querendo Me enfeitiça com seu rebolado Vem com fogo que eu vou com veneno Quando desce provoca arrepios Quando olha é tipo medusa Petrifica, paralisa tudo Eu te quero Me usa e abusa Vai E abusa Assim Só você que não percebeu Que o clima rolou E essa trilha sonora é nossa Só você que não percebeu Que o clima rolou Entre nós Só você que não percebeu Que o clima rolou E essa trilha sonora é nossa Só você que não percebeu Que o clima rolou Entre nós Vem comigo Encontro com Fátima Bernardi Steve B Steve B O Papa do Funk Melody Obrigado.